Olha e hoje completam noventa e quatro anos que a professora Celina Guimarães entrou para a história como a primeira mulher brasileira a conquistar o direito ao voto. Pois é e convidamos você pra fazer uma viagem histórica com a gente. Vinte e cinco de novembro de mil novecentos e vinte e sete. O Rio Grande do Norte entra pra história sendo o primeiro estado brasileiro a estabelecer que não haveria mais diferenças de sexo na hora do voto. Sendo assim a professora Celina Guimarães aos vinte e nove anos de idade consegue a concessão e aparece como a primeira mulher no Brasil a ir às urnas exercer o direito à democracia. Olha em mil novecentos e vinte e seis o governador do estado do Rio Grande do Norte e o doutor José Augusto ele resolveu fazer uma adaptação na na constituição estadual adaptando a instituição federal a constituição federal e ele convocou a constituinte né e várias emendas foram surgindo. Por sugestão de um deputado aqui Mossoroense Adalto Câmara foi incluído um projeto que dizia que a partir daquela data não haveria mais distinção de sexo para efeito de votação né e essa emenda foi aprovada e ela apareceu lá na na nova constituição que foi feita aqui do estado sobre o número setenta e sete né o artigo setenta e sete e a partir daí essa constituição ela foi aprovado em outubro dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e vinte e sete vinte e cinco de outubro de mil novecentos e vinte e sete foi aprovado a constituição um mês depois exatamente um mês depois dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e vinte e sete a professora Celina Guimarães de Ana professora aqui de de Mossoró não é e ela ela esposa de de Eliseu Viana os dois trabalhavam na na escola normal aqui de Mossoró ela deu entrada no pedido de inclusão do seu nome do cadastro eleitoral e pode ser uma pessoa muito conhecida uma pessoa muito dinâmica aqui na cidade na mesma hora o juiz eh pegando de um um caderno de papel maço né eh usou todo esse caderno pra justificar porque tava dando esse direito de voto a Celina e com isso ela se tornou a primeira mulher em toda América Latina a ter direito a voto. O único documento que atesta esse ato encontra-se dessa forma no Museu Lauro da Escócia correndo o risco de se perder com os estragos do tempo. E Celina de fato deveria ter o reconhecimento por diversos outros atos. Já naquela época por exemplo ela militou e foi às ruas pra que outras mulheres pudessem ser conscientizadas sobre a importância do voto e com isso pra que essas mulheres fossem às urnas. Antes de ser a primeira eleitora mulher, Celina já ocupava outros locais de destaque. Com seu brilho e luta, entrou pra história como uma mulher inspiradora pra qualquer ser humano e em qualquer época. Quando ela notando que as mulheres tinham conseguido direito, mas não estavam querendo exercer o voto, ela escreveu um panfleto aí convocando as mulheres pra participar, dizendo o seguinte, não adianta nada a gente ter o direito se não executar esse direito, né? Se a gente não usufruir desse direito. Incentivando as mulheres pra ir pra as urnas pra exercer seu direito. Então eu acho até que esse movimento que ela fez, convocando essas mulheres pra exercer o direito do voto foi muito mais importante do que o fato dela ter conseguido, né? Ser a primeira a ter esse direito, né?